É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e é claro que nós não poderíamos te deixar de falar hoje do Natal, que é matéria pura, prepara para os seus clientes, para eles poderem se abastecer dos presentes para darem para quem eles amam. E gente, assim ó, garantido né Karen, que quem recebe muito carinho, uma energia maravilhosa. Adora, porque o produto é feito com carinho né, e o que a gente teve de ideia hoje? Porque as vezes o pessoal se pergunta, e o que eu vou dar de presente? Mas vocês já tem muita ideia pronta. Muita ideia pronta. Então seja de amigo secreto, que a gente tem os cremes para as mãos, creme para os pés, que daí tem um valor mais acessível. Que tem um valor bem acessível, tá? Ou seja, Karen, para dar para a mãe, para a irmã, um produto, um kit completo. Lembra que eu apresentei esses dias no teu programa? O valor de um cosmético importado pelo kit completo que vem. O sabonete, o creme diário, o noturno e o óleo de cacai. Então, tu consegue ter uma variedade muito grande né. O ProAid, eu falei esses dias no teu programa né, que ele é o kit com quatro produtos, são esses quatro produtos né. Dando os quatro, tu já tá dando assim. Tu já dá o kit completo de tratamento. Ele tem ácido hialurônico, ele tem óleo de cacai, ele tem o sabonete de cacai, dá uma pele que limpa, hidrata né. Ele tem filtro solar, além do ácido hialurônico durante o dia. Então, é um tratamento completo para uma mãe, para uma irmã, para uma filha acima de 40. Para quem a gente ama, né. Para quem a gente ama. Porque tu tá dando assim ó, um presente em forma de carinho. Um presente inteiro em forma de carinho. Mas nós temos outras coisas né, Karen? Sim, muitas coisas. Vamos lá. Nós temos várias coisas. A gente tem, todo mundo pergunta, ah, mas vocês têm, temos aromatizadores também. E que são maravilhosos. E que duram um tempão né, Karen? E eles tem o kit, tem o aromatizador, tem com sabonete, que eu até me esqueci hoje de trazer. E que é um excelente presente também, não é, Karen? Que é maravilhoso para botar no banheiro, para botar na sala, né. Tu sabe que esse aqui eu ganhei de vocês uma vez. Isso. E ele é maravilhoso. E ele mantém o cheirinho, né. O cheirinho sofisticado, né. Isso. Além disso, Karen, nós temos outros cremes para o rosto, que a gente pode colocar numa embalagem assim. Que se chama o tri-up. O tri-up dá aquele up na pessoa, então a pessoa passa, dá uma esticulada. Aquela levantada. Aquela levantada, colo também. E é um excelente presente, com preço super bom. Sim, bota excelente presente, né. Trouxe também aqui, Karen, o booster, que é aquele que tu gosta. Maravilhoso. Olha, gente, isso aqui, eu sou uma pessoa super alérgica. Quem me conhece sabe que eu não uso nada. Tenho usado esse aqui. Ele é maravilhoso. Ele tem os 10 ácidos hialurônicos. Muito bom. Ele dá uma hidratada na pele. Ele tem um toque muito bom. Além de uma imagem. E o que é o cheirinho dele? É maravilhoso, né. Maravilhoso. E não é um perfume, ele é um cheirinho só para agradar. Não, ele é agradável. Não, ele é agradável. Que beleza. Isso. Além disso, Karen, a gente trouxe também o Yalucer. Lembra que a Jéssica falou? Sim. Ele é um ácido hialurônico também, ele é um sérum. E daí para uma pele mais jovem. Então, ah, porque antes a gente falou de peles mais maduras. Então, para uma pele mais jovem, que já quer cuidar, que já quer hidratar, que já quer ter todo o que cuidar. Sim, esses cuidados têm que começar cedo, não é, Karen? E olha que embalagem linda. Além disso, Carmen, vamos para o nosso chefe de melhora. Olha aqui, eu acabei de pedir um hoje. O nosso gloss. Porque ele é maravilhoso. Isso. Ele dá aquela volumizada. Ele dá aquela volumizada, olha. Ele é um gloss todo. Muito bom. Ele hidrata. Muito chagosa, né? E fora que ele hidrata todo o lábio. Agora, no verão, a gente pega muito sol. E o sol vai desidratando. Claro. Então, o ideal é ter um gloss. E ele tem até o espelhinho, gente. Não esqueçam, né? É um presente. É um presente que é uma graça, né? Aham. E, Carmen, aquela família que tem a pessoa que gosta de produto natural, produto vegano. Vegetariano. Nós temos toda a linha Mapu. Imagina. Se a matéria pura não vai ter para todo mundo. A gente consegue agradar. Essa linha Mapu também é incrível, não é? É. O shampoo, condicionador. O shampoo, condicionador de sabonete. Agora começa a época de viagens, não é, Karen? Tem o desodorante também. Bárbaro. Bárbaro. Que não tem alumínio. Que o pessoal todo que está procurando toda essa linha natural sem alumínio consegue também ter. Então, a gente consegue ter uma variedade enorme de produtos para várias pessoas. Para todos os bolsos. Para todos os gostos. E quem quiser, Carmen. A gente está à disposição. Ah, eu queria dar um presente. O que vocês me sugerem em tal valor? A gente pode mandar foto para a pessoa. Diz como é que é a pessoa que vai presentear. O que ela gosta. Que as meninas, assim, encontram a solução. E até montar outros tipos de kits. Outros tipos. Com a... Juntando outros produtos. Porque, ah, mas eu queria dar uma coisa para a pessoa tomar. Bom, daí eu trouxe a cápsula da beleza, né? Que ela tem ex-nutrim, biórdica. Para deixar aquela pele bonita. A pele voltando a ter o colágeno de volta. Sabe, assim, tendo uma hidratação. Então, a gente tem uma gama enorme de produtos. Vocês sabem por quê? Porque a matéria pura são basicamente mulheres que dirigem a matéria pura, né? Só tem um homem. Tem, o Mário. Mas, com certeza, o que elas pensam, o que elas idealizam, vence. Porque as pessoas, às vezes, ah, não, mas eu queria algo para a unha. A gente tem também. Ah, não, eu quero para hidratar o corpo também. Também temos hidratante de corpo. Eu quero me bronzear sem sol. Tenho outro adorador também. Que é maravilhoso. A gente consegue achar o presente. Tudo, né? E na faixa que quiser. Foi o que eu disse. A gente consegue de 200, de 20 reais a 200. Sem problema. É só achar o que a pessoa quer. Com certeza, eu acho. E o que a pessoa deseja dar para o outro. É, até porque é tão chato a gente sair, vai para shopping, bate em perna, traz de um presente que tu nem... Que, às vezes, a pessoa nem gosta, né? O que a gente pode fazer também, então, tem medo. É, o que a gente tem feito também, tem gente que tem nos pedido. A gente monta o presente, faz o cartãozinho e envia para a casa da pessoa. Então, às vezes, tu não precisa nem ir até a loja pegar e ir com o autobus e entrega. A verdade é que tu tem a certeza de que tu está mandando um presente muito bom, né, cara? Com um produto excelente, né? Com certeza. Isso é matéria pura, gente. A matéria pura é maravilhosa. A matéria pura é única, porque ela faz um... Ela tem um atendimento único. São só farmacêuticas que estão lá para nos tranquilizar, nos dar segurança, nos explicar tudo que a gente não sabe. Em medicamentos, em produtos, enfim. E se você não mora perto da matéria pura, que fica ali na Cristóvão Colombo, quase com a doutora Timóteo, é só entrar em contato com eles, que você recebe através do sistema de delivery, ou então combina tudo pelo WhatsApp. Combina tudo pelo WhatsApp. É tudo tranquilo, quanto mais possibilidade, melhor. Isso, não precisa ir até lá. A gente pode mandar foto, a gente explica, tem toda essa negociação, não tem problema nenhum. E segurança, né? E em Carlos Barbosa, quem quiser ver, a gente também faz entrega. Cara, obrigada por hoje. De semana que vem, é claro que tem mais.